Oi família, tudo bom com vocês? Como vocês estão do lado daí? Hoje é o meu primeiro dia desempregada, tudo bom? Já é umas três horas, por aí, tá? E já fiz bastante coisa, o que eu fiz hoje basicamente? Vou contar pra vocês, tá bom? Já fiz meu café da manhã do namorado, a gente acordou cedo Porque hoje ele ia fazer um treinamento do trabalho dele Aí eu acordei cedo pra fazer o nosso café Já deixei as mamitinhas dele prontas pra ele levar Porque depois do treinamento dele, ele ia direto pro serviço Que ele vai trabalhar à noite hoje Vou dormir sem casca de bala hoje e amanhã, mas tudo bem Em dois dias ele trabalha à noite Aí, enfim, ele se arrumou, saiu Tomamos café juntos Aí eu falei assim, vou cuidar da vida Deu uma organizada aqui em casa, já baguncei de novo Porque a vida é essa Aí me deu vontade de fazer um cappuccino Fiz, coloquei na geladeira Vou deixar o vídeo aí pra vocês É aí que eu gravei Só gravei fazendo, tá? A receita já tem no canal, então pesquisem aí Agora me deu fome Eu tô fazendo um miojo com sardinha de tomate De massa de tomate, sabe? Esses dias meu namorado tava com lombriga Mas ele acordou de madrugada Querendo comer alguma coisa Enfim, aí eu perguntei se podia ser miojo Que miojo é uma coisa rápida, né? Tem um senso Ele falou que queria e que podia ser com sardinha Enfim Aí eu fiz e ficou com a cara tão boa Nesse dia eu não comi porque eu não tava com fome Porque eu tinha jantado Ele também tinha jantado, mas igual eu falei Tudo bom Então eu fiquei com vontade de comer isso hoje Aí tô fazendo porque eu tô muito fome Minha barriga tá blá 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 Tô fazendo Mas hoje eu tenho que fazer janta E tenho que fazer umas marmitas também Pra deixar pronta pra ele Porque amanhã ele tem que levar a marmita E deixar pronta pra mim também Porque aí eu vou fazendo outras coisas E não me preocupo com a comida em si Tá bom? E amanhã ele chega cedo E a gente fica dormindo até tarde Enfim Amanhã ele chega umas 5 da manhã Ele chega de madrugada Aí eu não posso levantar até ele levantar Porque a casa é pequena E senão o bichinho não dorme, né? Precisa dormir No caso ele já não dormiu hoje Direito Então é isso Aí já gravei vídeo pra vocês Do pedir as contas do serviço Enfim É a mesma roupa Eu só fiz um rabinho de cavalo Pra ficar um vídeo diferente, né? Mas é o mesmo dia Então eu já gravei vídeo pra postar pra vocês Agora eu vou gravar vídeo praticamente todo dia Eu quero gravar todo dia Mas não sei Não vou prometer, né? Mas fica aí Spoilers Minha tentativa Então coloquei umas roupas pra lavar também Já arrumei meu guarda-roupa Já lavei um monte de louça Mas já tem louça pra lavar de novo Quero fazer bolinho de chuva Meus pais vieram pra São Paulo Já tem uns dias, tá? No coração E nem deu pra gravar eles Nem deu pra ficar muito tempo com eles Porque a vida tava corrida, né? Porque eu tava trabalhando aí E aí tava trabalhando E a gente tinha que chegar Arrumar a casa Fazer comida pro marido Enfim Aí na minha folga Não tava dando pra mim Porque eu tava dando prioridade A gente só tem um dia de folga E a gente quer organizar a casa, né? A vida Então agora eu vou ter tempo Então eu tô fazendo um bolinho de chuva Quero fazer um bolinho de chuva E coloquei o caputino na geladeira Depois eu vou mandar pros meus pais Caputino e bolinho de chuva Porque tá friozinho, menina E hoje é sábado Então é isso, meu coração Ontem eu pedi as contas do serviço Ontem foi sexta Então realmente hoje é o meu primeiro dia desempregada Então eu já fiz tudo isso Acordei super disposta, super animada Já tirei foto Postei no meu Instagram No TicTac Gravei um videozinho lá Tô pra gravar mesmo Não descontrair, gente É... E é isso Coloquei um lookzinho Vou mostrar meu look pra vocês Look de frio E este é o meu look de frio O meu macacão Uma meia preta Tudo bom? Que é tom sobre tom Tá? Meu macacão cinza escuro Com meia blusa de moletom Cinza claro E preto Esse contraste Porque eu sou uma pessoa super colorida Como vocês podem ver Entenderam? Super colorida Super estampadíssima Entendeu? Só que não Tô muito coreana hoje, né? Coreana e japonesa Que usa essa sopa Mas folgada Algumas Pelo menos nos filmes É assim, tá? Não me critiquem Não me critiquem Entendeu? Então é isso Ai Mas tô bem Tô zen Tô leves Ai Tô com fome Minha barriguinha tá roncando E é isso Meu coraçãozinho Obrigada pelo carinho de todo mundo A me mandando mensagem No Whatsapp No Tic 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 Toc Tudo bom No Instagram Tá? O carinho de todo mundo Vocês são perfeitos, maravilhosos Incríveis Lidos 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 Tá? E é isso Apaixonadinha Pro meu look A gente fica mais elegante No Inverno Deu pra perceber a minha elegância? Deu? Deu? Deu pra se apaixonar, hein? Sou casada Casada não Namorido Namorado Enfim Não sei minha relação Eu não sei essa relação não, hein? Entendeu? Moro no junto Como é que fala? Como é que chama, gente? Porque casada pra mim é no papel, entendeu? Então eu não vou falar que eu sou casada não Então é isso Do nada Aluco Aí aqui tava arrumado Entendeu? Tava arrumado Mas Já deitei ali que tá frio Então eu saio e deito Saio e deito Mas tava arrumado Tá? Aqui também tava arrumado Porque aqui é igual o filme do Jackie Chan Tira casaco ou põe casaco E é sobre Aqui tem a almofadinha Que agora temos uma senhora em casa Com dores nas costas Mas isso vai mudar Que eu vou começar a treinar em casa E é isso Me cobrem Me cobrem Queridinhos e queridinhas Minha TV na parede linda Agora Eu tô queimando aqui meu miojo Tô brincando Vou dar uma misturada Eu vou colocar essa sardinha aqui, ó Tá bom, meu coração? E é isso Que delícia Olha, gente Que delícia Se liga no meu miojo Se liga Ah, borbulha Borbulha, borbulha Borbulha Borbulhas de amor Essa é a prova Do que o meu miojo Com galinha Miojo com galinha Tudo bom Miojo de galinha Com sardinha De molho de tomate Ficou perfeito Incrível Maravilhoso Provem Depois me conta aqui Tá bom Que delícia Miojo de amor Miojo de amor Miojo de amor Miojo de amor Aí eu fui colocar pro meu pai e pra minha mãe. Um leitinho com caputino, porque eu falei pro meu pai que tava fazendo, aí ele falou que ele já queria, entendeu? Então eu nem esperei, o caputino realmente fica cremoso, sabe, no ponto do freezer. Então eu já fui logo fazer e ele amou, tá bom? Então eu tô indo nos meus pais todos os dias, não fico muito tempo, mas ela todos os dias dá um cheiro neles. E mimar os velhos, né? A riqueza da minha vida. Ó, meu bonitão já tá andando já, bem gata. Maravilhoso, perfeito, incrível. Ninguém não tem um pai lindo assim, como eu. O que vocês acham que eu puxei essa beleza? Ó. Amor! Minha mãe é aqui escandalosa, gente. Ai, que burguinha, galera. Eu estou com essa porta encostada e ninguém foi ver nós. Por quê? Porque ninguém gosta desses velhos. Foi nós pra almoçar. Vocês foram almoçar? Os netinhos abandonaram os voos. Minha mãe tá carente. Gelada? Hum, eu já vou não assar essa construção gelada. Ó, meu pai tá tão bom um todo, ó. Já olhando as novinhas do bairro. Ai, eu não sei o que tá fazendo. Ai, que puta, sexo. Sexo. Tá muito frio, tá muito frio. Acendi minha vela pro anjo da guarda, porque eu só tenho a agradecer. Nada a reclamar, só agradecer. Obrigada, Deus. Obrigada, espiritualidade, por tudo. Tô esquentando uma pipoca de micro-ondas. Fiz uma pipoca delícia de micro-ondas. Tô aqui assistindo filme. Tá. Que tá no comercial agora. Gente, eu falei que ia fazer bolinha de chuva, nem fiz. Fiquei lá um tempão com os meus pais. Tô meio capotino com eles, enfim. Conversamos. Aí depois eu vim, fiquei assistindo o vídeo. Deu preguicinha. Falei, amanhã eu faço. Aí eu vim pra cá ficar no meu mundinho, no meu cantinho. Bem vibes. E agora que eu não tenho hora pra dormir mesmo, que eu não vou precisar acordar cedo. Se bem que meu namorado vai chegar cedo e é provável que eu levante pra fazer café da manhã pra nós dois. Mas vocês entenderam. Então eu vou assistir um filme de boas. É isso. Boa noite. E... Amanhã eu vou continuar o vlog, né? Porque o vlog ficou curtinho. Amanhã eu continuo. Mostro pra vocês meu domingo. Tá bom? O que eu vou fazendo. Beijos. Hoje é outro dia. Estou fazendo aqui o almoço. Já fritei o frango. Já fiz arroz. Tá? Meu coraçãozinho. Já... Refoguei aqui o repolho com manteiga. E estou fazendo um queijão com linguiça. Já lavei 599 vezes a louça. Já sequei também. E tem mais louça e terá mais. E é isso. E meu marido cantando no chuveiro. Beijo, meu amor. Te amo. E meu marido cantando no chuveiro. E meu marido cantando no chuveiro. Olha, gente. Eu sou uma mulher perfeita, ó. Fiz a marmita do marido. E ainda estou mandando sobremesa. Bolinho de chuva. Melhor que eu. Só duas deu, entendeu? E hoje eu estou assim, menina. Passei um gelzinho aqui no cabelo. Primeiro eu tomei um banho. Falei assim, vou tomar um banho. Vou ficar linda. Meu coraçãozinho. Tá? Pra minha família Ferreira. Tá bom? Vou fazer um penteado. Um penteado da gata. Penteado sempre. Tudo bom. Minimalista, né? Então passei um gelzinho aqui, menina. Bem bonitinha. Cabelo eu nem precisei mexer atrás. Porque eu tinha feito... Eu tinha lavado, secado e branchado. Então ele tá uma belezura, menina. Por quanto dia... Eu não sei. Mas hoje tá bonito. Então é isso. Coloquei um brinquedo de pérola assim grande. Pra dar uma interessante assim. E look. A maquiagem de sempre. É só pra me realçar o que eu já tenho de bonito. Porque é isso. Menos é mais, tá? E não preciso de muito. Porque a joia já sou eu. Aquela de te matar como menina. Lá em cima, tá? É a desempregada mais linda. Que vocês vão ver. Na telinha de vocês. Tudo bom. Tô com essa camisa. Que eu só usei ela na Bahia, menina. Eu tava com vontade de usar ela de novo. Então eu coloquei ela aqui. Uma parte pra fora. Outra pra dentro. Eu torci o nariz contra essa tendência. Mas eu tô me achando bonita, menina. Tô me achando bem bonita. Eu tô me achando estilosa, tá? E engraçado que essa blusa estampada. Uma estampa assim em branco e cinza. E tô gostando. Acho que é porque eles são minhas cores também, né? Em branco e cinza. Em outras cores. Mais que seja uma estampa assim. Achei chique. Achei elegante. Comenta aí o que você achou. Tá bom? Aí com essa calça mom jeans. Tá? Calça jeans. Porque não é porque a gente tá em casa. A gente tá desempregada. Que a gente vai ficar... Eu vou ao pereirão. Tá bom? Com roupa do marido. Enfim. Nada contra, mas... Fica bonitinha. Tá bom? Pra ele levar assim. Tá bom? As pessoas não precisam saber. Tá bom? Porque você tá numa situação um pouco difícil. Tá? Então é isso. Não tô falando assim, mas tá tudo bem, tá gente? Eu tô só brincando mesmo. Aí eu tô com o chinelinho verde. E é bem em casa com menina. Bem, bem, bem bonitinho. Tá? Eu tava gravando o vlog aqui. Gostei de gravar esse vídeo pra vocês. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Amo vocês. Olá, família Ferreira. Vim finalizar o vídeo, né? O vlog comecei. Enfim. Hoje é terça-feira. Ontem foi segunda. Ontem eu fui buscar o meu óculos, meu coração. E já estou ocluda. Bom, esse é meu óculos novo. Obrigada, senhor. Por ter me abençoado através do meu namorado. Ele comprou o óculos pra mim. Que eu tinha falado pra vocês. Ele comprou. Agora, graças a Deus, estou de óculos novo. Não estou mais com aquele óculos vencido, né? Meu coração. Que prejudica muito. Enfim. Então, tô me amando, tá? Ele é bem basiquinho, ó. Ele é cinza. Aqui na lateral. Bem discretinho. Eu queria ele transparente, assim, na frente. Pra combinar com tudo mesmo. Entendeu? Porque eu sou minimalista. Então, tem que combinar com tudo. Eu não gosto de cores. Enfim. E assim, combina com tudo. Quem amou? Comenta aí se você gostou, se você não gostou. Ele é maior que os outros, tá? A ótica afinou bem a lente. Ele é um pouco grossinho, mas é bem pouquinho, tá? Então, eu amei. Estou me amando de óculos. Tá? Vou ficar um tempo. Pretendo ficar pelo menos um mês aí. Sem usar a lente. Porque eu forcei muito. Porque como o meu óculos estava vencido. Então, eu usava só a lente. A lente, desde quando acordava. Até na hora que eu ia dormir. Às vezes eu dormia super tarde. Então, querendo ou não. A lente, ela força muito. Porque ela resseca. Aí você tem que ficar hidratando a lente. Enfim. É uma função. E vai prejudicando, né? Pra quem tem lente, é sempre bom ter um óculos pra dar um descanso, né? E eu não tava tendo isso. Às vezes eu até colocava o óculos vencido. Pra descansar um pouquinho mais. Também não era o recomendado. Mas agora tudo mudou. Graças a Deus. E os humilhados sempre serão exaltados. Tô muito, muito feliz. Ontem eu nem acreditei, gente. Como é bom enxergar de novo. Sabe? Assim. Ai. Que delícia. E meu olho tava doendo, assim, um pouco. Então, tava sentindo que tava precisando descansar. E agora ele vai descansar. Tá? Então, esse é o meu óculos. Sou muito feliz. Muito. E é uma longa história, gente. Já... Pras pessoas pode não ser nada. Mas pra mim é tudo. Porque eu tava esperando pra trocar de óculos. Já tem um... Vai fazer dois anos já. Que eu tava querendo trocar de óculos. É... Já tive a oportunidade de comprar. Porque eu tinha o limite, né? Do crédito, enfim. Mas aí o meu namorado precisou. Que a gente não tava numa situação financeira muito boa. Tá? Era a mudança da empresa dele. Enfim, aconteceram várias coisas que acontecem na vida de todo mundo. Entendeu? A vida do ser humano. Então, imprevistos acontecem. Eu precisei usar o crédito pra ajudar ele. Enfim. E a gente é sempre assim. Um sempre ajuda o outro. O nosso relacionamento é assim. Um sempre ajuda no outro. Então, eu ajudei ele no momento. Não me arrependo também. Enfim. Aí fui, né? Deixando pra lá. Falei assim. Ah, mais pra frente eu compro. Mais pra frente eu compro. Aí sempre acontece uma coisa, uma coisa, uma coisa em uma coisa. Aí eu falei assim. Ah, tá. Aí já tava perto de eu tirar férias. Eu falei assim pra minha mãe. Mãe, não vai dar pra mim. Eu acho que não vai dar pra mim ir pra Bahia. Porque eu tô planejando comprar meu óculos. Enfim. Eis que acontece o acidente do meu pai. Aí, gente. Sem cogitação eu não ia ver meu pai. Entendeu? Então, deixei mais pra frente também. Eu falei assim. Não, primeiro meu pai. Não sei se eu vou poder vê-lo novamente. É muito ruim acontecer alguma coisa com a sua família. E você não tá perto. Você tá longe. Então, eu dei prioridade a ver minha família. Obviamente. Não me arrependo. Nunca me arrependeria de fazer isso. Então, foi acontecendo coisas. Eu fui deixando pra trás. E agora que eu pedi as contas de serviço. É que eu não ia conseguir mesmo. Tudo bom. Porque, né? Sem cogitação. E já tinha colocado na minha lista de prioridade. Antes de pedir as contas. Que em primeiro lugar seria o meu óculos. Só que eu não sabia, né? Quando que eu iria poder comprar. E foi quando meu namorado me deu. E Deus trabalha em coisas. Sei lá, surreais. Deus tem o jeitinho dele, né? Que nem teve que acontecer. De eu não passar no exame de retorno do meu serviço. Pra meu namorado ir comigo. E comprar meu óculos. Então, Deus é perfeito a todo momento. Sempre. Quem cuida de mim não dorme. Entendeu? E é isso que eu estou de óculos novinho. Da outra vez também, gente. Que meu óculos estava vencido. Eu já tinha três anos. E o certo é de um em um ano você trocar de óculos. No máximo dois anos. Enfim. Tá? Lente é mais complicadinho. Mas o óculos dá pra segurar ainda um pouco mais. A minha lente é anual. Então, ela dura um ano. É uma lente. Um par de lente pra um ano. Entenderam? Então, é isso. Aí. A lente, ela é um ano e é um ano. Porque ela vai ficando fina. O óculos não. Dá pra usar. O que que eu ia falar? A mamora tá voltando, gente. Graças a Deus. Então. O que que eu ia falar, gente? Ah, da outra vez que eu também precisei, é... Eu não tava trabalhando. Ó, pra vocês verem como Deus sempre trabalhou e trabalha na minha vida. E na de todo mundo. Se você procurar Deus, você vai encontrar. E da outra vez, eu não tava trabalhando, é... Tava na época da pandemia. Olha só. Olha só. Tava na época da pandemia. O auge, assim, da pandemia. Eu tava trabalhando nas Casas Bahia. Fui mandada embora das Casas Bahia. Porque eu tinha sido contratada recentemente. Eu era nova. Então, eles cortaram gastos, enfim. E me mandaram embora. E mandaram a menina que tinha entrado comigo também. E o meu objetivo, naquele mês que eu entrei, era comprar. O óculos. E a lente, enfim. E... Eu fui mandada embora. Aí eu não consegui. Aí depois eu me inscrevi lá no... No negócio que você ganhava, né? Do governo, enfim. Quando você não tá trabalhando. E nananã. E eu consegui. Passei. O meu negócio lá foi aprovado na época. Eu tenho vídeo até aqui no canal. E juro pra vocês. O dinheiro que eu recebi os dois meses, três meses. Não me recorda. Mas foi o dinheiro exato de comprar o óculos. Ou seja. Eu só passei pra conseguir comprar o óculos. Porque era algo que Deus sabia que eu precisava. E eu não tinha recursos pra ter. Sabe assim. Então... Eu nunca fui desamparada. Nunca, 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 nunca. É por isso que hoje em dia eu não me empreendo a nada. Sabe assim. Eu dou o meu melhor sempre. Vou fazendo de tudo. O que eu posso fazer. E quando eu sinto no meu coração que é fim de ciclo. Que eu preciso fazer algo. Então eu... Simplesmente descanso em Deus. Peço direcionamento a Ele. Ele me avisa. Pelos sinais. E... Eu acredito que Ele está certo. Como sempre está, né? Deus não erra. E Deus falha. Ô, Deus não falha, tudo bom? Deus tarda, mas não falha. Então é isso. Então... Eu nunca fui e nunca serei desamparada. Tá? Essa é uma certeza que eu tenho. Eu sigo com uma frase que é... Não sei como vai dar certo. Mas eu sei que dará certo. Não é essa frase. É... Não sei o que será, mas sei que vai dar certo. É uma coisa assim. Então na minha vida é sempre assim. E, gente... Recomeço. Já... Já sou calejada. Entendeu? Então... Sempre precisei recomeçar. E isso pra mim não é um problema, tá? O importante é você ter saúde. E é isso. Tá bom? Então... Tô muito feliz com o meu óculos, tá? Gravei isso. Aqui só pra finalizar mesmo pra vocês. Pra vocês verem que eu tô bem. Que eu tô zen. Que eu tô leve. Tá tudo bem? Que eu estou feliz com o meu óculos novo. Ai, gente. Que é tudo. Tô me achando tão linda de óculos. Acho que é a primeira vez que eu me acho linda de óculos. Isso fica entre a gente. Mas é real. Eu não me achava bonito de óculos, não. Mas esse aqui, realmente, menina... Hum... Eu te pegaria. Tudo bom? No caso, eu me pegaria. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar o seu like. Se inscrever no canal. Eu vou gravar vídeo de produtos acabados. Vou gravar vídeo de tudo aqui pra vocês, tá? Vou revezando. Vou gravando os vlogs de como vai sendo os meus dias. E vou intercalando com vídeos de minimalismo. Sem colocar esse título. Mas será? Enfim, comenta aqui o que você quer assistir. E é isso, tá bom? E falei, miseravelmente, de gravar todos os dias. Ontem mesmo foi segundo. Ontem eu não gravei. Porque tava esperando o meu namorado levantar pra ele me levar pra buscar o óculos, né? Aí a gente foi. Depois eu fiquei nostálgica. Eu tava bem emotiva ontem, mas de uma forma positiva. Sabe, assim, ontem eu senti a presença do Espírito Santo em mim. E foi muito bom. Muito mesmo. Queria que todo mundo pudesse sentir a presença de Deus. Mas é isso, tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E se eu falei pra vocês que eu ia tentar gravar todos os dias. E já adianto que não. Não vou conseguir gravar todos os dias, tá? Primeiro porque eu tô nesse processo de descansar meu olho. De saber até que ponto eu vou. Enfim, enfim, enfim. E agora, graças a Deus, tá tudo bem com meus olhinhos. Mas como eu não quero forçar aqui com vídeos, gravando, luzes, enfim. Tá bom? Então é isso. E quero fazer um projeto também. Comenta aqui se você quer, tá bom? E se você quer que eu faça pra gente ir juntas. Que é um desafio de mudar a minha vida em seis meses, tá bom? Mais pra frente eu falo. Se vocês quiserem que eu grave esse vídeo, eu vou gravar, tá? Então beijo.